Boa noite! Tudo bem com vocês? Podem responder no chat já começando. Aqui nós estamos diretamente do Rio de Janeiro, diretamente da WebTV Campo Grande para sua casa e para o mundo inteiro. Começou o videocast da WebTV Campo Grande. Web, web, web. Web, 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 numa data muito especial que hoje nós vamos falar de sucesso. Exatamente. E hoje é aniversário de um grande ícone da nossa cultura. Que é um sucesso. Que é um sucesso. Que é um sucesso. Por si só, o nome Weber Werneck já quer dizer por si só sucesso. Então se a gente vai falar de sucesso, vai falar de Weber Werneck. E é um sucesso internacional, né? Caraca, só agora que eu percebi. O que? Weber Werneck, dois W. E o Web, o Web, o Web é com W. Ah, muito bom, muito bom. Bom, tinha que ser, né? Tinha que ser o dramático. O nosso dramático, Maurício. É, o tocado do que se sente tocado. Ele é muito poético, gente. É, tudo, é. Muito. Então... Cada letra para mim tem que ter o seu ponto, como o I, né? Tem o ponto em cima, então tem a sua importância. Então, cada letra tem a sua importância. E sejam bem-vindos a essa noite, a esse aniversário que todos nós estamos de parabéns, juntos com o Weber Werneck. E hoje você vai acompanhar um pouquinho da vida dele com a gente. Uma história de super sucesso. E você já pode ir pensando aí na sua cabecinha sobre essa palavrinha. Sucesso, né, Ives? Sucesso, que é o que todo mundo almeja. Mas o que é sucesso para você? O que é sucesso para você? Conta para nós aqui. Mas antes de você contar, deixa eu falar o seguinte. Tem um númerozinho que aparece aí mágico, que é o número PIX. Você faz uma contribuição, seja ela qual for, do tamanho de seu coração, como você tem um coração enorme, igual o coração de mãe, vai ser uma grande contribuição. E seja ela do tamanho que for, é uma grande contribuição para nós, que estamos aqui na boa vontade, capitaneados aqui por Elidio Oliveira, Carla Patrícia, na produção e mais os outros 50 assessores que estão ali atrás, segundo o Maurício. A gente está aqui e espera a colaboração de vocês. Se você não puder fazer ou não quiser fazer um PIX, você faz o seguinte. Compartilhe esse link nas suas redes sociais. Dá um like, curte, se inscreve no canal, porque aqui é uma cultura direto para você, direto. Sai daqui desse estúdio maravilhoso para a sua casa, para o seu lar, para você ter esse benefício de entender um pouco mais da cultura carioca, da cultura brasileira, da cultura que é feita aqui no nosso território. E olha, por falar em contribuição, eu gostaria de agradecer em nome de toda a WebTV Campo Grande, a contribuição deliciosa da Tereza. Tereza mandou um bolinho para a gente, olha. Muito obrigada, Tereza. E ela acabou de entrar. Boa noite, Tereza. Boa noite, Tereza. A gente está agora falando sobre você, Tereza. Obrigada pelo seu bolinho. Gente, se vocês quiserem contribuir dessa forma, a gente também aceita, não é não, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. A gente, qualquer tipo de contribuição é contribuição. E se você tiver um empreendimento, que você queira fazer parceria, nesse numerozinho do PIX aí, é o nosso telefone, é o telefone da WebTV Campo Grande. A gente fala com a Carlinha, a produtora, e a gente divulga você aqui, você manda para cá o seu escritute, se for comida, enfim, presenteia a gente com lanche, e a gente fala de você, parceria é tudo nessa vida. Chocolate também é bom, gente. É. Chocolate é bom. Parceria é sucesso, sucesso. Pode ser parceria de cerveja no meu caso. É, também, também concordo. Estamos aceitando. Estamos aceitando qualquer coisa, gente. Parceria de beijo para o povo. Até fraldas descartáveis. Abraço. Sério? Ah, é, porque tem uma filhada pequenininha. Estou aceitando tudo, gente. Pode mandar. Pode mandar beijo também, que ele adora beijar. Ah, beijo toda hora. E, ó, agradecendo a Tereza. Ai, que inveja de você. Que eu não agradecia a Tereza pelo bolo, mas eu quero lembrar que a Tereza, Tereza de Souza, ela é irresponsável por beijar o meu zuvaco. É verdade. Sério. Desde o ano passado. Tereza, um beijo. Te amo. Ela beijou o suvaco dele e adorou. É muito amor. É muito amor. Tereza, parabéns pela iniciativa. É muita coragem, né? Chegar lá também é um sucesso, porque olha... E Tereza, e você que está aí, o Ives, acabou de perguntar para vocês, e vocês que chegaram agora não ouviram, escutem novamente pela minha fala. O que é sucesso para você? Me conta, conta para a gente, escreve aí, a gente vai ler. O que é sucesso? O que é... O sucesso é importante ou não é na sua vida? Conta para a gente. Ninguém mandou, ninguém mandou até o suvaco beijado. Gente, eu não vou, não vou, vou expressar através de um poema meu. Eu acho que já tem um poema no meu livro. Eu ia falar outra coisa, mas ele é muito poeta. Mas tem um poema no meu livro que eu meio que exponho para o meu eu o que é o sucesso. Boa. Então, vamos lá. Você já tem uma definição, então. É, sucesso, né? Mas o título do poema é The Best. Uau! The Best é o amor, é a vida. The Best of the Feses. The Best é a amizade. The Best é a Madonna. The Best é o Papa. The Best of the Zumbi. The Best é o teatro. É o sucesso. The Best é o dinheiro. Oh, yeah! The Best é o sexo. Ah, eu tô maluco! The Best of the Best. Maurício Osborne, The Best I Am. The Best é a modéstia. The Best. Internacional, Maurício Osborne. Em inglês, diretamente de Big Field. Big Field? De Janeiro. Real de Janeiro. É, Real de Janeiro. Parabéns, viu? Você é muito poeta. Mas, Mia, você não vai escapar, não. O que é sucesso para você? Cara, pois é, né? Eu penso pouco sobre isso. Eu nunca soube responder essa pergunta. Mas eu acho que, assim... Eu posso dizer que... Quando a gente fala assim de ser bem-sucedido, né? Me lembra exatamente... Me remete exatamente a essa expressão, né? Ser bem-sucedido. É você estar bem emocionalmente e conseguir aquilo que você almeja, independente do que seja. Por muitos anos, eu pensei que tivesse relacionado a conhecimento, a reconhecimento. E não é isso. A fama, né? Digamos assim, é o reconhecimento. Mas não é. É porque você pode ser reconhecido por fazer alguma coisa e nem sempre aquilo te faz feliz, sabe? Mas eu acho que a pessoa alcança sucesso quando você está bem emocionalmente com aquilo que você almeja conseguir e que você tenta ou consegue, né? Porque às vezes você também não consegue, mas você sabe que está no caminho certo, sabe que está no caminho do sucesso, né? Então, você já se sente bem-sucedido. Eu acho que é mais ou menos por aí. Para mim, é isso, né? Não sei se alguém tem outra definição aí. A gente quer saber se tem. E para você, Ives? Olha, sucesso tem várias conotações, né? Mas, para mim, é a capacidade de oferecer algo e receber a partir do que você oferta. Quando você dá amor e recebe amor, você tem sucesso no amor. Quando você dá arte e recebe o aplauso, você tem sucesso na arte. Então, é a capacidade de trocar incondicionalmente, de oferecer e receber incondicionalmente. E, assim, obter o prazer de viver. Agora, o sucesso, você foi num ponto muito legal, cara. Que é a busca, né? Buscar a procura do sucesso, se for um sucesso bem-vindo, bem-fazejo, talvez seja também uma forma de sucesso. Você está buscando, você tem o poder e a capacidade de buscar, de interagir com as pessoas em busca desse sucesso, dessa energia que vem de volta. Talvez seja uma forma de sucesso. Nunca tinha pensado nisso. O que você colocou foi algo que me fez pensar, né? Talvez conseguir algo, conquistar, não seja tão importante quanto buscar o que você aprende no caminho. Talvez seja, quem sabe. Estar no caminho, né? Estar no caminho. Já é o sucesso, né? Sucesso é ser bem, ser reconhecido por aquilo que você mais ama oferecer. Talvez seja isso. Talvez, sim. Mas fala você, o que você acha que é sucesso? É, a gente está esperando aí, ó. Sucesso é ser milionário? Sucesso é ter um milhão de amigos? Sucesso é ter amor? O que é sucesso para você? Fala mais. Olha só, o Antônio Siqueira já respondeu alguma coisa aqui. O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Muito bom. O sucesso tem sido um grande mentiroso. É isso, né? É isso. Eu acho que o Antônio quer muito dizer acerca do que é esse sucesso aparente, né? Porque tem uma coisa, às vezes você quer aparentar ter sucesso, você quer mostrar para as pessoas que é alguém de sucesso, mas talvez o sucesso não esteja apenas em mostrar, né? Apenas em aparentar, né? E o sucesso está aí nesse lugar do dicionário, Antônio. Verdade. Também acho. A Rada também falou, ó, sucesso é se conhecer, se respeitar, ser único e agradar a muitos a si mesmo, sendo natural. Isso aí. O que ela falou na hora da fala da Mia, eu estava pensando, o sucesso vem primeiro para a pessoa, para o próprio ser, quando ele se respeita. Eu acho que é bem essa fala da Rada. A gente tem que ser sucesso para nós mesmo, né? Para nós mesmo, não é para o outro. E eu acho que antes de tudo, né? É o contrário do que o Antônio falou, né? O Antônio está falando desse sucesso externo, posterior, no futuro. E ela não. Ela está falando o primeiro sucesso, né? A primeira parte do sucesso. Para eu talvez ser reconhecido, ser glamuroso aonde eu quero chegar, o meu objetivo, eu tenho que primeiro me respeitar e respeitar as condições, né? As condições que são propícias. E eu acho que eu aprendi isso no teatro, né? Com a tua mãe, Regina Perini, nossa mãezinha, ela ensinava isso desde sempre nas aulas. Que a gente tinha que se respeitar em primeiro lugar, para respeitar o outro, para respeitar a condição do personagem, né? Porque todo mundo até fala, aquilo ali é a arte, a cultura. Mas não deixa de ser também um lado religioso, né? Sim. Porque tem uma religião ali no meio, afinal, o teatro é uma louvação para o Deus Baco, Deus Dionísio. Então, eu acho que a gente faz uma prática religiosa no palco. Acho que todo artista tem um pouco de sacerdote. Isso, é. Artistas, professores, né? Eles entregam muito mais do que eles querem de volta. Talvez seja uma forma de sucesso essa coisa do sacerdócio em função do objetivo de educar, do objetivo de sensibilizar, do objetivo de tornar feliz. Estou filosófico hoje. De compartilhar. De compartilhar. A gente não quer ficar dentro de um quarto preso. Exatamente. A gente quer sair. Quer trazer o mundo para nós e quer mostrar o nosso mundo para os outros. Isso, é. Eu conheço, eu tenho a graça e a alegria de conhecer muita gente de sucesso aqui. Carla Patrícia, Elidio Oliveira, Weber Werneck, meu pai, meu irmão, minha mãe, vocês, Maurício Osborne, Mia Siqueira, André Faixa, Sérgio Tedes, Rogério Rimes. Mas eu sou capaz aqui de dizer um monte de exemplos de pessoas de sucesso em que essa entrega que quer dizer o sucesso está sempre à frente de tudo. Mas hoje vamos falar de uma pessoa de sucesso em especial. Vamos, vamos. Chamada Weber Werneck, um baluarte da expressão cultural do Brasil, do Brasil para o mundo. E a gente tem a honra de que ele seja aqui do nosso território. Eu tenho a honra de dizer que ele é meu vizinho também, é meu vizinho, mora no bloco do lado do meu. Eba! É meu vizinho, Weber Werneck, aniversariante de hoje. Parabéns, Weber. Vem cá, vocês sabem quantos anos Weber Werneck está fazendo hoje? Eu sei, mas eu não vou falar. Eu não sei não. Eu não tenho a maior ideia. E eu conheço o Weber desde que eu era pequenininho. E ele é a mesma pessoa, né? E é a mesma pessoa. Não muda, né? Eu vi umas fotos do Weber, vi uns vídeos do Weber, realmente. Ele só engordou um pouquinho e agora diminuiu um pouquinho. Mas ele é a mesma pessoa. Se você sabe qual é a idade que o Weber Werneck está fazendo hoje, anota aí. Chuta. Que no finalzinho a gente vai confirmar essa informação. E vai dar um grande prêmio, seguindo a linha de Maurício Osborne. A TV Web Campo Grande vai dar um grande prêmio. De mil reais. Não, é de mil, é de mil já? Não, eu acho que não é dinheiro, não. Não, tem coisa material. É um prêmio de sucesso. É um prêmio de sucesso. A gente vai dar pra quem adivinhar. Quem acertar a idade de Weber Werneck, porque ele vai falar ao vivo aqui na WebTV, web hoje. Quem acertar vai ganhar uma kitnet em Cosmos. O bairro onde ele nasceu. Nossa, muito sucesso. O Cosmos é o bairro onde Weber Werneck nasceu. Que presente de sucesso. E é dada por ele, o prêmio vai ser dada por ele. Já tem especulações aqui no chat. Já tem, é. Já tem especulações no chat. Será que acertou? Sei não. Leia, boa noite Leia. Será que você acertou? É. Eu não sei. Eu não vou chutar agora, não. Por que a gente está falando do Weber Werneck, gente? Porque hoje o Weber Werneck está comemorando o aniversário dele com um grande show. Que está acontecendo no... Palace Hall. No Palace Hall. Que infelizmente a gente não está lá hoje por questões técnicas. Era pra WebTV ir lá cobrir, mas a internet lá não pega tão bem quanto a gente queria. A gente queria estar lá hoje do lado do Weber, junto com os nossos repórteres avançados. André Balbino e Luiz Guimarães. Que a gente está esperando a matéria. André Balbino e Luiz Guimarães, mandem material pra nós. A gente quer exibir ao vivo aqui o que está rolando. Entendeu? Vamos nessa. A gente queria estar lá no Palace Hall ao vivo pra mostrar todo esse ambiente que é uma festa. Que é o aniversário do Weber Werneck, mas não deu por condições técnicas. Então a gente está aqui do estúdio chupando o dedo doido pra terminar a transmissão e lá pra curtir o show. E olha, eu me sinto uma... Não sei se eu contei para vocês, né? Mas eu me sinto uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque eu fui convidada pessoalmente pelo Weber Werneck para estar com ele comemorando o aniversário dele. Que coisa boa! E infelizmente nós estamos aqui. Nós queríamos estar lá, como bem o Ives falou. Mas quem sabe, né? Daqui a pouco a gente não parte pra lá. Então, gente, você que está aí, conhece o Weber? Conhece já o Weber? O Weber, ele foi apelidado pelo saudoso Zeca do Trombone como Maravilha Negra. Ai, gente, ele é lindo, né? Muito bem apelidado. Muito bem apelidado. E o Zeca sempre foi muito certeiro nos apelidos dele, né, cara? E o Weber, assim, eu acompanho o Weber desde que eu me entendo como pessoa atuante aqui nesse território. E o Weber é uma maravilha mesmo, cara. Cantor, ator, ator de teatro, ator de cinema, né? Compositor. Compositor, professor, né? Já atua em várias vezes. Bancário. Bancário. Weber que começou em 1977 como cantor. A convite do nosso diretor aqui, Elidio Oliveira. Exatamente. E foi que descobriu essa fera, descobriu esse fenômeno. E colocou Weber, trouxe Weber para o mundo, para mostrar sua arte. E isso já vão 47 anos de carreira. E olha só, agora nós temos um... É parar um pouquinho aqui a história do Weber Werner para vocês ao vivo. Irem para lá. Exatamente. A gente vai transportar vocês para lá com os nossos repórteres especiais da WebTV Campo Grande. Lá no Palace Hall. Lá no Palace Hall com André Balbino e Luiz Guimarães. Guima, nosso amigo. Ao vivo. E André Balbino ao vivo, direto da WebTV Campo Grande. Acompanha aí. Vai nessa. Vamos. Então, aqui ó, prazerzaço. Irmão total. Gilberto Giló. Eita, Gilberto Guerra. Olha, o que você acha de... Oi, Gil, no Palace Hall, esse aniversário do Weber maravilhoso. Fala aí alguma coisa pra gente. O aniversário do Weber é um evento que não pode faltar. Quando a gente faz a agenda no início do ano, a gente já tá pensando no dia do aniversário do Weber. O dia do aniversário do Weber é um funcionário. Vou tocar com o Weber. Eita. Valeu, gente. Aqui do Palace Hall. Obrigado, Gil. Valeu. Olha aí, ó. Gente, as coisas lá estão animadíssimas. Estão animados lá, hein. É uma história de muito sucesso. O Weber Werneck tem uma história linda. A gente vai contar um pouquinho pra vocês aqui. Mas é encantador. E ele é uma pessoa encantadora. Eu fiquei encantada com ele quando eu conheci ele. A Maravilha Negra, aqui, de Campo Grande, do Rio de Janeiro, já fez excursão por todo o Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Itália. Olha que... Nasceu e Cosmo, gente. International. É. International. Pô, italiano já. Abrilíngue. E você sabia, Mia, que aos nove anos ele estreou na TV Rio e dois anos depois foi pra TV Tupi, onde fez o programa Clube do Curi. Aí é onde tudo começou. Olha, nove anos ele já era um apresentador de programa na TV Tupi. Você sabe que eu vi uma entrevista com ele e ele fala que ele não sabe se ele nasceu artista. Hã? Agora tu veja só. Com nove anos foi contigo, né, Ives? Foi, foi. Eu tive o prazer de entrevistar o Weber. Pois é. Numa série de vídeos que eu promovi chamada Cultura em Ação. E foi uma aula, assim, de história, de resistência, de... Isso. De entrega para a arte. Você sabe que quando eu vi a entrevista com ele, a palavra que ficou na minha mente foi exatamente essa. Resistência. Mais do que resistência, persistência. Porque ele tentou fazer várias outras coisas, ele teve outras profissões, mas teve uma hora que ele entendeu que não era para ele fazer mais nada além da arte. Então, ele abandonou tudo para viver de arte. E ele falou que, interessante isso, que uma das coisas que ficou também, que ele não sabe se ele nasceu artista ou se isso foi adquirido. A gente sabe, né? A gente fala para ele, então, porque aos nove anos de idade, a pessoa pode até adquirir, mas nas condições que nós tínhamos na época dele, tinha que ser dom. Não adianta, tinha que ser dom. Não era tão adquirido assim, né? E você, Weber, você que deve estar aí no camarim se concentrando no show, se assistir a gente, responde para a gente. Primeiro, a sua idade e depois, o que é sucesso para você, Weber? Vai, Weber Werneck, fala aí, pô. Olha só, o Weber só começou na carreira de cantor profissional em 1977. Não, em 1977. Em 1977. Que indicado ao músico Elidio Oliveira, nosso querido diretor da UFTV Campo Grande, Rio de Janeiro, pela saudosa atriz Vilma Camaratti, passou a integrar o conjunto musical dirigido por ele, nosso querido diretor Elidio Oliveira. Desde então, não parou mais de cantar. Que conjunto era esse, gente? Alguém sabe o nome? Peso pesado, né? É. Você sabe o nome dele? Aí, produção, escreve para a gente como era o nome desse conjunto, gente. Então, a senhora era Grupo Elite, que ele tornou Gota Mais. Grupo Elite. Gota Mais que eu lembro, Gota Mais que eu lembro. Gota Mais que eu lembro. Gota Mais que sucesso dos bailes no Brasil e no mundo, principalmente no Rio de Janeiro. E aí, Ives? Fala aí para a gente aonde mais ele fez sucesso aí. Olha, Weber teve uma carreira de ator, né? Junto com o Grupo Moa, participou com a Vilma Camaratti, que foi quem apresentou a Ueli de Oliveira, que estartou a carreira na música. Mas ele teve participações como ator também. Não vou me lembrar agora o nome da peça, que tem muito tempo que eu fiz a entrevista e não me lembro. Mas ele participou em mais de uma peça, participou em vários filmes com o Homem da Capa Preta, Memórias do Cárcere, várias atuações como ator de cinema, graças a outra figura de excelência do cinema brasileiro, que também a gente tem a honra de ter na nossa região, chamado Valdir Onofre. Saudoso também Valdir Onofre, que foi um grande precursor dos grandes nomes do cinema brasileiro, sobretudo aqui da nossa região, para o mundo. Valdir Onofre, que era diretor de casting, trouxe a visibilidade de diversos atores, tinha essa capacidade de ver os talentos e, obviamente, o talento do Weber não passou despercebido dele. E ele levou também Weber para atuar no cinema, Memórias do Cárcere, Homem da Capa Preta, Lalu... Como é que é o nome do... Lalu de Ouro. Lalu de Ouro. Lalu de Ouro e diversos outros, né? Gente, é, vai soltar um vídeo ali para vocês verem um pouquinho do que é o sucesso de Weber Werner aqui. Ao vivo! Vamos, 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 descendo, vamos, descendo. Cuidado com as malas. Sim, senhor, doutor, vamos, vamos, rápido, rápido. Comunista, força de comunistas, vamos, vamos, descendo. Anda, velho, anda, velho, anda, velho, anda, velho, anda, velho, não aguenta andar, não, velho. Vamos, 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 vamos. Desce! 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 E direção do Nelson Pereira dos Santos. Depois fiz Homem da Capa Preta, contrasse ele aí com José Wilker. Depois veio um curta, Garrincha versus Heleno, que acho que já se perdeu por aí. E uma parte da situação muito pequena também no Natal da Portela. Vamos levar ele para a sede. Lá tem mais espaço. Mãe de Deus, ó mãe de Deus, rogai a Deus por ele, sua mãe de Deus, mãe de Deus. Grande filme, né? Do Paulo Sérgio Sarraceni. Eu fiz o papel, o meu personagem era o Heitor dos Prazeres. E também um vídeo que foi até premiado no exterior, um vídeo que eu fiz o teste com 40 atores. E eu fui escolhido para o protagonista desse vídeo. Fiz um papel de médico sobre a doença ranceníase. Ranceníase. O grande problema é que até mesmo nós, profissionais de saúde, desconhecemos o que é a doença. Só depois de vencer todos os nossos preconceitos é que vamos contribuir para que o paciente acredite na cura e lute para ser aceito na sociedade, aí na comunidade onde vive. Hoje eu sei lidar melhor com esses casos. Bem, no cinema as participações ficaram por aí. Mas os momentos foram realmente maravilhosos. Sucesso! Maravilhoso, né? Ele é demais. Carreira de Weber Werneck, ali no filme Memórias do Cárcere, que ele fala Anda, velho! Segue, velho! Muito bom! Muito bom a atuação de Ives Perini aqui, viu? A entonação! Anda, velho! Anda, velho! Eita! Garota é boa! Eu fui um ator canastrão, você não sabe disso. Nada disso, você é ótimo! Gente! Eu estou sabendo que vão roubar você para o palco já, já. Iiii! É! Sérgio Teles que contou. Sérgio Teles. Abraço, Sérgio Teles. Sérgio Teles, estarei lá na sexta-feira, hein? Sérgio Teles que está em cartaz no Teatro Ruti de Souza. Isso. Com o monólogo incisão. Eu aconselho você que está aí, inadvertidamente assistindo esse programa. Agora, hoje, dia 15. Que dia é hoje? Dia 15. Dia 15 de abril, no próximo final de semana e ao longo de todo abril, vai estar essa peça maravilhosa, que é um monólogo escrito e interpretado por Sérgio Teles, um grande ator do Rio de Janeiro, do Brasil, que a gente tem a honra de dizer... Sucesso se não tivesse essa pompa toda, né? Muito merecido. Sérgio Teles e vocês, o que é sucesso, Sérgio Teles? É incisão? Se você não está agora no Palace Hall e está afim de fazer alguma coisa no final de semana que vem e conhecer uma iniciativa de sucesso, vai lá ver o Sérgio Teles no Teatro Ruti Souza. Eu não sei o horário, não sei o preço do ingresso, mas é facinho de achar na internet. Beleza? Ô, 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 Maurício, dos teus trabalhos, o que que você acha, qual que você acha que foi um sucesso? Caramba! 30 anos de carreira como ator, né? Foram muitos. Muitos sucessos? Foram muitos sucessos. Mas eu acho que o personagem que mais me levou para o plano espiritual, como eu estava dizendo, que o teatro é essa arte, foi o espetáculo em 2014. Eu fiquei em cartaz com o espetáculo Os Embrulhos, que é o texto de Maria Clara Machado, que é um texto adulto. E os dois protagonistas, um velhinho, uma velhinha, e eu fiz o velho. Eu lembro que você já falou disso. E aí eu acho que esse personagem, esse trabalho Os Embrulhos, foi um trabalho de muito sucesso, mas meu reconhecimento como sucesso, porque eu senti o ser espiritualmente ali. Então eu acho que quando o artista chega nesse patamar, num lugar assim, pegou um protagonista ou qualquer personagem e sentiu que ali não era mais o Maurício, e sim era aquilo ali que estava acontecendo de verdade, eu acho que isso se torna sucesso. Você chegou ao ápice do que é... Aquilo ali. ...se entregar um personagem. Eu não lembro isso, porque ali eu lembro que eu não lembrava... Teve várias peças, comédias que eu participei, que vaziam coisas e depois... Ah, Maurício, desculpa, eu fiz isso com você em cena. Ah, o quê? Eu nem senti, porque eu estava no personagem. Então aconteceu sempre. Mas ali eu lembro que eu vivi mesmo, e tem coisa que eu não lembro, o que acontecia na cena. Então se me perguntar, ah, o que é que o teu personagem fez nessa hora? Eu não sei, foi ele que fez. Eu não estava ali, entendeu? O personagem sobrepôs a persona. Isso é o que é rico. Não galguei essa questão do sucesso financeiro, mas o meu maior sucesso, como eu posso dizer, eu tenho uma banda de rock chamada Black Dog, que atua há 29 anos na terra do samba e do carnaval, e ao longo desses 29 anos, diversas pessoas pagaram e pagam para ver os nossos shows, e ainda voltam para ver os shows de novo. Então eu acho que isso é um indício, é um sintoma de ser sucesso. Modéstia à parte, a gente tenta dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, que é tocar classic rock, que já é uma coisa, digamos assim, que não é da moda, né? Então a gente tem tudo para ser um fracasso, mas as pessoas continuam vindo lá e pagando o ingresso. Então eu me considero essencialmente uma pessoa de sucesso por causa disso. Não porque, não um sucesso autoproclamado não, porque as pessoas voltam, as pessoas estão sempre lá. Vou falar isso, deixa eu fazer um jabá. dia 19 de abril, sexta-feira próxima, a gente está com a banda Black Dog, lá no TT Garage Bar, lá na Barra, que é um barzinho chocante lá, de motociclistas, no alto, no início do Juá, lá na Barrinha, a gente vai fazer o nosso tributo, a Led Zeppelin de Portboy Black Saba, classic rock, para quem usa e para quem precisa. E na segunda-feira, dia 22, véspera de feriado, aliás, não vou poder estar aqui na segunda-feira que vem. Iiiiih, gente! Eu estou anunciando a minha ausência no próximo podcast ao vivo. Eu vou estar no Garage Grand House, lá na Rua Ceará, junto com a banda Black Dog. Se você não for assistir o podcast, fica assistindo aqui o podcast segunda-feira que vem. Pode ir lá no Garage Grand House, lá na Rua Ceará. Fiz meu jabá, meu jabá de sucesso, milionário. E anunciou que vai faltar semana que vem. Então, também anuncio que eu vou comentar semana que vem, porque eu já vou ficar na areia da Pró de Copacabana, esperando o Chão Tava Dona. Acampado, Bia, apresenta sozinha. Então, eu já vou te falando que, diretor, segunda-feira que vem... Aí, ó, segunda-feira que vem, eu não sei se eu venho não, hein? Bom, mas olha só, a gente pode gravar o programa antes também, se o diretor quiser. Não, não, vamos fazer, vamos fazer ao vivo, vamos fazer ao vivo o que você merece ao vivo. Eu estou tentando não ser demitido. É, é. Não, por mim, você já era, eu já falo bem para 50 pessoas. Tô na saia justa. Vamos lá. Gente, a gente está falando de sucesso, essa coisa aqui que tem uma galera aqui respondendo. Também perguntamos sobre a verdadeira idade de Weber Werneck. Tem um monte de chute aqui, gente. Eu acho que está todo mundo errado, tá? Eu não vou dar certo para ninguém, não, porque eu acho que está todo mundo errado. Deixa eu ver. Mas, eu queria saber de vocês dois que são artistas aqui, como contar ou uma experiência engraçada ou como você conheceu o Weber Werneck? Como você, o artista daqui, você que está aí em casa também, está assistindo a gente, qual é a sua experiência com o Weber Werneck? Como que você conheceu essa personalidade toda? Né? É bastante interessante. É bastante interessante. Por exemplo. Porque o Weber Werneck é conhecidíssimo aqui. Mia, Mia Siqueira, como que você conheceu o Weber Werneck? Ou como que você teve uma experiência com ele? Então, eu não conhecia o Weber Werneck até eu conhecer a Web TV Campo Grande, na verdade, até eu participar do videocast da Web TV Campo Grande de Rio de Janeiro. Porque um dia, o André Balbino não veio na temporada anterior, ele precisou faltar. e aí, os diretores ficaram, ah, vamos chamar a Vult, vou ver se o Weber Werneck, acho que foi com você, né? Fala com o Weber Werneck, fala com o Weber Werneck. Gente, não sei quem é, para mim, era só mais uma pessoa, né? Que vocês conheciam e tal. E é quando chegou aqui, o Weber Werneck me deu um abraço tão gostoso, ele era, eu não sabia que ele era um senhor já, eu não sabia que ele era tão querido, conhecido aqui em Campo Grande, porque eu não sabia mesmo quem era. E aí, depois eu fui ver, As pessoas no chat, na hora que a gente conversa muito com vocês no chat, e aí, todo mundo falando muito bem, eu falei assim, gente, que fenômeno é esse que está aqui do meu lado, Todo mundo no chat, falando muito com ele, elogiando muito ele, falando muito... Eu falei assim, caraca, que fenômeno é esse que está aqui do meu lado? E assim, ele, eu, claro, eu recebi com muito carinho também, porque a gente é educado, né? Simpático, mas o abraço que ele me deu, ele falou assim, eu já vi você no programa, eu gosto muito de você, eu falei assim, caramba, cara, que delícia, né? Que gostoso. E foi uma experiência muito boa, porque ele entrou na nossa brincadeira, não houve diferença, não houve diferença, não houve diferença entre idade, não houve diferença entre fama, sabe? Ele é artista e ponto, simples assim como nós, e isso é muito legal, porque depois que eu fui percebendo o grande sucesso que ele é aqui na região, e não só na região, porque o Ives mesmo estava falando, não sei se foi o Ives ou alguém que estava falando, que as pessoas reconhecem ele no exterior, entendeu? Então, assim, não é só aqui, então é uma pessoa simples, um artista simples, que tem o seu pé no chão, que fala com a gente de igual para igual, e sendo um ícone tão importante para a nossa região, e para os outros lugares do Brasil também, até do exterior. E a minha experiência com ele foi essa, ele, eu estou devendo o Werber Werneck, porque nesse mesmo dia que ele me convidou, ele me convidou para fazer uma participação especial em um dos shows dele, mas eu nunca consigo chegar a tempo. Eu sei, porque os shows dele estão sempre às oito da noite, e às oito da noite eu ainda estou em trânsito, ainda nem cheguei em casa, então nunca vai dar tempo de chegar no local, enfim, mas eu vou pagar essa promessa aí. Está vendo, Werber? Minha experiência foi essa. Minha experiência foi essa. Ela está fugindo de você. Eu encontrei, nossa, imagina a responsabilidade, está no mesmo palco que esse cara, nossa, imagina. Mas vai ser um prazer enorme, e eu faço questão de fazer, faço questão de ir. Vai estar. Werber, que é doido da simpatia, da simplicidade, nossa, que é gigante nesse quesito de talento, simpatia, simplicidade, e além de ser grande cantor, ator, ainda é um apresentador de mão cheia, participa aqui dos programas da WebTV, com maestria, comanda mesmo, deixar com ele, ele vai, ele de um carisma tremendo. E ele me cobra, tá? Ele me cobra a participação. Olha, você não foi no meu show, eu quero que você... Ai, meu Deus. Eu fico com o coração cortado. O Antônio, eu vou perguntar ao Ivinho, mas, ó, o Antônio está falando que conheceu, passeando com o meu saudoso pai, na Coronel Agostinho, antes do calçadão. Eles eram amigos, depois dos palcos. Werber é um oceano de voz, e multi-arte. Verdade. É, multi-arte. Ele conheceu ali, na rua, com o pai dele. E você, Ivinho, como que conheceu? Qual é a tua experiência com o Werber? Eu conheci o Werber artista, não foi na música a primeira vez. Ele estava em cartazes no Teatro Arthur Azevedo com uma peça, junto com a Vilma Camaratti. E a minha mãe falou, vamos lá presenciar, vamos lá prestigiar a Vilma. Ela era muito amiga da Vilma e do Werber, né? Vamos lá prestigiar, e eu vi o Werber, eu não me lembro o nome da peça, ao certo, mas ele estava lá representando e o conheci pessoalmente, depois foram congratular no camarim, foi o meu primeiro contato. Depois conheci Werber, logo que me mudei para o mesmo condomínio que ele mora até hoje, quando eu era adolescente. Morei lá, aí conheci Werber pessoa, vizinho, sempre naquela, e aí Werber, tudo certo, tudo bem, vamos lá. nas primeiras vezes que eu começava a iniciar aí na carreira de músico, a gente se encontrou algumas vezes na estrada, e uma das vezes foi em Fortaleza, sabe? Eu fui fazer uma turnê em Fortaleza, com a minha banda, e daqui a pouco estou na praça, a gente se reunia numa praça para tomar um café de tarde, lá na praça Castro Alves, não sei se é esse o nome, no centro de Fortaleza, daqui a pouco, o que é que você está fazendo aqui, rapaz? Eu olhei a Werber, que também estava se apresentando por lá, e a gente trocou uma ideia, foi bacana demais, e aí, pouco tempo depois, de conhecê-lo pessoalmente, na vida cotidiana, vi o trabalho dele musical, e é maravilhoso, um grande talento, super artista, uma grande pessoa humana, sempre bem-fazejo, sempre tratando as pessoas com uma generosidade, muito grande, ele é desse tempo em que, no mesmo tempo do meu pai, da minha mãe, das pessoas super generosas, uma generosidade atípica para os tempos de hoje, ele faz parte desse universo, e eu tenho boas memórias de Werber, grande artista. Não, mas eu não entendi, você conheceu ele... Primeiro no palco, como ator, depois pessoalmente, fui vê-lo numa peça de teatro, depois pessoalmente, quando me mudei para o mesmo condomínio, que ele mora até hoje. Ah, tá. Eu me mudei a primeira vez na adolescência, depois saí, e agora voltei a morar, voltei a ser vizinho do Werber de novo, no mesmo condomínio. E olha só, o papo está muito bom, o Werber é gente boa demais, mas assim, apoia-se, tem o apoia-se, tem o Pix, tem o número aí, para você colaborar com a gente, tem... a gente precisa da sua colaboração, joga lá o Pix, do tamanho do seu coração, do tamanho da sua vontade, do tamanho do seu sucesso, joga lá, esse Pix, nesse númerozinho que aparece aí agora, ou pelo apoia-se também, que está dentro da plataforma aí do YouTube, e tem o QR Code, pá, botou o celularzinho, apontou, pá, já aparece lá, você pode colaborar maravilhosamente, para essa iniciativa de sucesso, que é a Web TV, Campo Grande RJ, que tem aqui o objetivo de trazer cultura, arte, alegria, bom humor, tudo o mais, tem até bolo gostoso para a gente comer hoje. Hoje tem dado da... Presente. Presente pela Tereza. Isso aí, Tereza de Sonda. Maravilhosa, Tereza, sempre presente com a gente, obrigada mais uma vez. Vamos falar mais um pouquinho, olha só por onde, por onde o talento de Weber Werneck passou, e até onde ele chegou. Festival Lubrax. Ele participou, né? Participou, isso. Participou do festival. Programa Flávio Cavalcante, Teatro Rival, Sala Baden Powell, Rio Jazz Club, Vinícius Pianos Bar, isso daí foi tudo onde o Weber Werneck foi lá cantar, fazer a voz dele ecoar por esse Rio de Janeiro aí, além de muitos outros lugares, né? Mas ele teve um show histórico no Canecão, que na época era uma das maiores casas de show do Rio de Janeiro, e ainda sob a direção musical, os arranjos de nosso diretor querido Elidio Oliveira. Que além de diretor cineasta, também é músico. Também é músico. Super músico. Maravilhoso. artistas, batista, multi-instrumentista, tá aí, Elidio Oliveira, arranjador também, e é um cara muito de tarefa. É, também. Cara de sucesso, vamos dizer a verdade, cara de sucesso. Cara de sucesso. Cara para dominar a tecnologia aí, do audiovisual, ser músico, ser diretor, é pouca coisa não. É pouca coisa não. É a mesma coisa do Weber, o Weber também já foi diretor do teatro Arthur Azevedo. foi diretor de um espaço, ele nasceu e foi criado no bairro de Cosmos, e por um tempo, ele foi presidente da Unidos de Cosmos, gente. Olha, é verdade. Ele foi presidente da escola de samba. Olha como ele é o sucesso de cultura, né? É isso, multi-tarefa. Uma diversidade, né? Diversidade cultural, né, cara? Ele comandou uma escola de samba, né? Durante um período, isso é muito bacana. E ele sempre falou com muito orgulho desse episódio do show no Canecão, que foi um sucesso. Eu lembro a época que, poxa, o Weber lotou o Canecão. Nada mais justo, nada mais esperado que o Weber lotar o Canecão. E a gente vai ver agora um pouquinho das imagens desse momento de sucesso do nosso amigo querido Weber Werneck, aniversariante de hoje. Segue aí as imagens do Weber no Canecão. Calambo, tambo, mandou cá na samambaia, sim, a moça de sandália, de miçangue e paite, oi, entra na moda, da renda barra de saia, de nipapo e papagaio, na roda que eu quero ver, oi, entrou na pista, o rádio telegrafista, com sotaque de solista, soledrando o ABC, oi, equilibrista, pega o fio da navalha, cachimbo, chapéu de palha, pulando de pererê. Olha o salão do que! Ao povo desse território brasileiro, o que eu desejo? O que eu desejo? O meu desejo primeiro. É felicidade maior. É felicidade maior. Ainda me lembro do soldado fuzilê, ainda me lembro, quando abraçou seu irmão, derreteu. Brasileiro de Caparaó, Brasileiro de Caparaó, olha o calangotão! Calangotão, não toca na samambaia, sim a moça de sandália, de nissangue e paite, oi, entra na moda, na renda barra de saia, chinipapo e papagaio, na roda que eu quero ver, oi, calangotão, não toca na samambaia, sim a moça de sandália, de nissangue e paite, oi, entra na moda, na renda barra de saia, chinipapo e papagaio, na roda que eu quero ver, oi. Entrou na pista, um rádio telegrafista, com sotaque de sulista, soletrando o ABC, oi, equilibrista, pega o fio da navalha, cachimbo e chapéu de palha, pulando de pererê, olha o salão no pé! Ao povo desse território brasileiro, o que desejo? O que eu desejo? O meu desejo primeiro, é o quê? É felicidade maior, pra todos nós, é felicidade maior, ainda me lembro do soldado fuzileiro, ainda me lembro, quando abraçou seu irmão, que brilheu, brasileiro de caparaó, brasileiro de caparaó, olha o calangotão, 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 Valeu! Viu, gente? Foram nada mais, nada menos que mil e oitocentos pagantes, dentro daquele local. Vários artistas participando junto, Maurício Jackson, com sua partner dançando, teve o balé da Soledor, a fina, o fino da bossa, dos músicos da nossa região, e do Rio de Janeiro todo, lá compondo a banda, sob a batuta de Elidio Oliveira, o negócio estava chique demais. O Zé Leal tocou também, né? Apresentado pelo Elimar Santos. Apresentado pelo Elimar Santos, que é outro fenômeno também, um exemplo de sucesso, com a carreira meteórica aí. Bora mandar um abraço pessoal do chat, a gente tem um monte de gente no chat aqui participando, e agora que eu falei de dar um abraço para eles, o meu celular saiu do chat. Mas tudo bem, a gente volta. Leia Chalice, Leia Chalice, Leia Chalice de Souza, Leia Chalice de Souza, está tentando aqui, é ela que é a Werner Cat? É a Werner Cat. Werner Cat já sabe, né? Já sabe, já está tentando acertar. Foi levantado aqui uma questão, se Werner Cat pode participar do prêmio, para descobrir a idade do Weber ou não, porque vocês têm informações privilegiadas. Exatamente. Não sei se vale não. Acho que pode, pode participar. A gente não falou no início, então vai ter que poder, né? É, como a gente dizia na primeira temporada, isso aqui é o Caldeirão sem Tambo. Participa. Joga pepino também. Olha só, Antônio está aqui, Antônio Siqueira, meu parente. Eu ficava doido, era criança e vi Weber. Tu quer me enganar a gente mesmo, que tu era criança, quando tu viu o Weber? Antônio, Antônio era. Antônio era, porque ele é contemporâneo meu, eu era criança. Ele viu o Weber no programa. Não, ele viu o Weber no Flávio Cavacante, exatamente. Os filmes, e o cara morava perto de mim. Eu era um menino. Depois? Depois lotou o Canecão, isso é sucesso. Ele decolou, o grandioso Weber, é verdade. Isso é sucesso. Após a apresentação do show lá no Canecão, ele completou. Esse show no Canecão, teve uma produção impecável, e Weber estava sensacional. E quem foi o produtor? Quem foi o diretor? Quem foi o diretor? Quem foi o diretor? O diretor de tudo. Quem? Quem? O diretor musical de tudo, o que acontece? O diretor musical cinematográfico. O diretor de Oliveira, meu querido, ele assume, bateu no peito agora pra Bia Siqueira e falou, eu tenho 55 anos. Ai, minha. Tá bom, tá bom. Ele era um menino. Ele era um menino, a gente vai acreditar. Mandar um beijo pra Rada, minha esposa, que é meu bebezinho, que tá sempre prestigiando aqui o videocast. Rada, olha. Mandar um beijo pra Jane Lúcia, que tá aqui presente, dizendo, eu tô na área. Obrigado, Jane, pela presença. Mandar um beijo para quem mais? Leia Cheles, que tá aí, né? Já tem informações privilegiadas sobre a vida de verdade. Rodney Augusto, tá sempre também, né? Epa, chegou. Prata da Casa. Rodney tá aí. Tereza Souza, beijo pra você. Cíntia Benício. Leide Santana, Leide, que é a minha amiga de debate lá do Cultura Progressista. Tá aí. Quem mais? Antônio Siqueira. Dalberto Gomes. Dalberto Gomes, poeta, jornalista, também grande figura, que foi, durante muito tempo, capitaneou o projeto Bar 51 lá no Teatro de Azevedo. Saudade dessa época, saudade desse Dalberto, dessa época aí. Bom ter aqui você, meu amigo. Léia, Chefe, quem mais? Sérgio Telles acabou de chegar. Oba! Sérgio Telles, fiz Mojabai, fiz Mojabai, fiz Mojabai do incisão. Isso que eu ia falar, você não estava aqui quando nós falamos de você. Oi? No domingo, no domingo, informação agora em primeira mão, Sérgio, domingo, webtv Campo Grande, RJ, vai estar lá, prestigiando incisão, no Teatro Ruti Souza. E eu não sei se eu vou domingo ou se eu vou na sexta-feira, mas eu vou, olha, quando eu chegar aí eu vou te dar um abração, porque eu estou, mó tempão, ele está no Instagram comigo, mó tempão, ele nem acredita mais em mim, você não vai nada, tu não vai nada, mas eu vou. Mia vai dar beijão em Sérgio Teles e Rada mandou beijo, amor. Meu Deus, alguém manda beijo pra mim? Manda beijo, gente. Beijo, beijo, eu te mando, irmão, beijo. Beijo. Ô, olha pra mim. Ah, vocês são lindos. Beijo. Ah, o Sérgio acabou de falar, vocês são lindos. Sérgio, para de ser mentiroso, você nunca foi com a cara do Ives. Ah, eu sou linda assim. Você sempre falou mal do Ives pra mim. Eu sou linda assim, eu sou linda mesmo, e crinqueiro, você, ah, Sérgio, eu só não vou falar aqui tudo que eu tenho que falar, porque eu tô calmo. Ou pessoa encrenqueira. Gente, falar de sucesso, tem muita gente aí no chat que também recebeu a moção honrosa do Instituto, do Instituto, e a gente também, a gente quer também parabenizar vocês que estão no chat que receberam, a gente trouxe aqui, ó, a gente colocou já na semana passada, e a gente já tá com ele lá na nossa página do Instagram. Mas a gente quer que vocês vejam aqui, Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Muita moral, hein? É. Muita moral, muita moral. e a moção honrosa em nome da WebTV Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro. Pô, pô, palmas pra isso. Palmas, palmas. Merece palmas. Mas palmas aí também, gente. 50 pessoas aplaudindo aqui ao vivo. Weber Werneck foi um também, um artista também que recebeu essa moção aqui lá na noite. Dalberto também tava lá recebendo. Olha, gente, nosso querido André Balbino também recebeu. Em nome próprio e em nome da WebTV Campo Grande também recebeu. São pessoas que, de sucesso, né, que estão aí insistindo na cultura, persistindo, como a gente falou aqui, assim como o nosso querido Weber Werneck, né? Persistente. Maurício, sinta-se beijado. Antônio Siqueira manda um beijo pra você aqui. Fofo, Maurício. Pronto. Tá pronto. Já quero beijo. Ele se sentiu tocado, Antônio. É, tô tocado, hein? É, vocês merecem pelo empenho e dedicação de todos. É, o Rodney Augusto falando. Parabéns, WebTV. Parabéns a todos pela moção. Parabéns. E, gente, a gente recebeu a moção, assim como todas as outras pessoas que receberam lá. Foram vários artistas campograndenses que receberam a moção no Instituto de Cultura Campograndense. A gente é muito agradecido por isso, por esse reconhecimento que eu acho que é importante. não é o sucesso, na minha opinião, mas eu acho que é importante, né? O reconhecimento do nosso trabalho. E, para isso, a gente, a gente, nós somos uma TV, até porque, né? Nós somos uma TV independente. A gente sempre fala que tudo aqui é feito com o nosso suor. A gente não ganha ajuda de ninguém além de vocês. então, se você sentir no seu coração a vontade de apoiar, tem aí o nosso Pix. Mais uma vez, a gente fala. Nosso Pix está aí. Tem o QR Code. Se você quiser também apoiar de uma forma diferente, manda para cá o seu produto. A gente divulga você. A gente agradece você. Se você quiser apoiar de uma outra forma também, vai lá, manda esse podcast, esse videocast para o teu amigo, para um amigo, para, sei lá, que mora longe. manda... Oi? Pode mandar para o inimigo também. Se você não gostou, manda para o inimigo. É aquilo, né? Exatamente. Aquele cara que não gosta de cultura, manda para ele. Manda para ele. Vai lá ver um pouquinho do que é diferente do universo dele. Curte lá no Instagram nossas páginas, tanto pessoais quanto da Web TV Campo Grande. Compartilha também para as outras pessoas seus amigos curtirem também. Mesmo que não vejam, mas apoiar é sempre bom, né? Quem não gosta do apoio no seu trabalho, né? Quem não gosta de um apoio, né? Para a gente chegar ao sucesso, às vezes a gente precisa disso, né? Esse apoio é exatamente o caminho para o sucesso. Exatamente. Porque aí você apoiou aí e apoiar vai no pixel principal, né? Claro, porque nessa sociedade movida pela perversidade do capital, a gente precisa de dinheiro, né? Então, apoia aí, vai pelo apoia-se, pelo pixel, vai no QR Code, joga aí na continha pela chave que estão disponibilizando aqui. é importante, mas se você não quer ou não pode apoiar dessa forma, ajudar dessa forma, compartilha, fala para o seu amigo na segunda-feira que vem tem mais videocast, tragam pessoas que gostam de cultura, que gostam de arte, que gostam de um bom debate, de um debate bem humorado, para a gente, a gente quer trazer para você algo a mais, né? para evidenciar, assim, o sucesso, porque estar feliz é uma forma de fazer sucesso, né? É verdade. E a gente é muito feliz aqui toda segunda-feira falando de temas diversos. Hoje, do sucesso, principalmente, Weber Werneck. Isso aí. Mas, antes que termine, deixa só eu atentar para mais essas informações aqui para o nosso público, para você que está em casa. O Weber Werneck contracenou com grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Carlos Vereza, José Wilker e Milton Gonçalves. São alguns dos atores com quem ele trabalhou. Em sua filmografia estão longas metragens como Memórias do Cárcere, que o Ivinho bem interpretou aqui para a gente, de 1984, O Homem da Capa Preta, de 1987, e Natal da Portela, de 1988. E o mais recente trabalho no cinema foi o curta, curta-metragem Lalu de Ouro, de 2014, no qual ele interpreta o personagem título, o Lalu, que é a história de um mestre-sala, gente. Eu assisti a esse filme. É uma história de mestre-sala de escola de samba, o primeiro mestre-sala brasileiro, então, o Lalu de Ouro, vivido pelo nosso WW, Weber Werneck. E se você está aí agora, em casa, e não sabe quem é Weber Werneck, corre lá no Palace Hall, em Campo Grande, vai agora, sai aí, dá tempo. Vai começar agora. Vai chegar num lugar bonito, com um grande espetáculo musical, parte para lá agora, eu acho que é o que a gente vai tentar fazer agora. Bora para lá? Vamos lá. Então é isso. A gente se encontra lá no Palace Hall para prestar esse grande nome, Weber Werneck. Weber Werneck. Gente, olha só, aproveitar esse lugar, esse cenário de sucesso que vocês já conhecem, esse lugar de sucesso, funil, espaço cultural, a gente quer divulgar que nós teremos aqui no dia... 19. É isso? É 19? É. Não, dia 20 do 4. Ah, dia 20, mas dia 19 vai ter... Calma, dia 20 do... Calma, gente. Dia 20 do 4, às 20 horas, nós teremos aqui show com Pedro Gomes, nosso querido Pedro Gomes, o melhor dos anos, 80, 90 e 2 mil. Vamos viajar no tempo, tá bom? E no dia anterior, na sexta-feira, nós teremos Rubinho F, o show de 50 anos de aniversário, a partir das 19h30, então você não pode perder. Aproveitando para fazer o meu jabá também, já que o... É a hora do jabá. O nosso querido amigo, Jerry Cariri. Jerry! Vai fazer um show de performance em homenagem ao... Nem. Nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso. No sábado, às 20h, lá no Aldeia Viking, Pedra de Guaratiba, com participação especial de Mia Siqueira. Olha! Que delícia! Dia 20 de... Abril. Abril. Próximo sábado, às 20h, lá em Pedra de Guaratiba. Você não pode perder. Que delícia, gente! Mia e Jerry Cariri no palco. Jerry Cariri. E no Aldeia Viking, que é do Anderson. Do Anderson Paula, exatamente. Maravilhoso. Cadê o drink? Cadê o drink para o live TV? Anderson, aquela moral daquele drink. Já tive o prazer de tocar lá no Aldeia Viking, um lugar maravilhoso. É maravilhoso. É lindo. Mas antes que termine, meu jabá também, né? Fala! Dia 27 de abril, gente. Ingressos antecipados sendo vendidos pelo Pix também da produção. Meu monólogo, única apresentação no teatro de Bolsoni Marinho em Cosmos, ok? Dia 27, às 20h, o meu monólogo Máquina de Escrever. Vamos lá, vamos assistir o teatro. Eu já assisti e adorei. E a primeira coisa que eu falei para ele foi eu estou imaginando essa peça num teatro, não foi? Maravilhoso. Ah, e quem acertou a idade do Weber, gente? Quem acertou? Quem acertou? Quem acertou? Quem acertou? Onde que termine? Vai, chuta, chuta. Todo mundo. Não, mas olha só. A gente tem um dado técnico aqui. É, é. Um dado técnico. É. Segundo, é quem foi? A verbenete? Verbet? Ô, a presença de Tony Realce aqui. Tony Realce. Olha, Tony. Mas segundo, segundo a nossa Werner Cat, Leia Schellig, Weber está com 72 anos agora e só faz 73 dia 17. Porque muito embora ele esteja festejando hoje, o aniversário é só dia 17. Então, vamos considerar como empate técnico. Todo mundo. Todo mundo acertou. Vai ser um prêmio maravilhoso que nós não sabemos. É, o único problema é que agora não vai ter prêmio. Porque se todo mundo venceu, o Werner vai dar um beijo em vocês, quando estiver com vocês. Exatamente. Prêmio melhor não há. É, até porque beijo eu gosto. Ai, misericórdia. Todo mundo gosta de beijo. O Werner também gosta, gente. O Werner também gosta. Todo mundo gosta de beijo. Não, minha não gosta muito. Eu gosto, sim. Eu só não beijo todo mundo. Vai começar a briga, gente. Ai, já estou cansada. Eu só não beijo todo mundo para não pegar sapinho. É isso, gente. Eu gosto muito. Mas antes que termine, é como o Ivinho contou a experiência dele do Weber. E antes que, para terminar o Ao Vivo Hoje, do videocast, a Mia contou a experiência dela do Weber, mas eu não contei. É verdade. E a minha experiência com o Weber, como eu disse, eu conheci ele pequenininho e já na arte, né? Como artista. Ele já era o nome cantor, ator, diretor. E eu tenho uma história muito louca com o Weber Werner. Eu tenho mania de falar que eu sou daqui da região Zona Oeste do Rio de Janeiro. O único ator a isso. Por exemplo, eu sou o único ator que tem o nome da Lona Cultural. Então, não tem outro artista que tem. Só eu, Maurício Osborne, por causa da Lona Cultural, Teatro de Arena, Elsa Osborne. E foi a sua mãe que me autorizou, me deu o nome. Maravilha. Então, assim, eu tenho isso. E eu tenho também, como orgulho, na minha carreira, ter uma personagem que teve a voz de Weber Werner. Ou seja, eu sou o único ator que atuei numa comédia e a minha voz era a voz do Weber Werner do estúdio. Maravilha. 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 E era uma peça, Green Star do Barão Sereia. Em 2004, ficamos em cartaz, inclusive na Lona Cultural, no Teatro Arthur Azevedo. Até Itaguaí, a gente levou a peça. e a peça era texto do Wagner Castellanos, direção geral de Neres Cavalcante. Maravilha. E aí, vozes como Zenit, Carlos, ele era uma das vozes, e a voz também do Weber Werner, que a voz do Weber era da minha personagem, que era uma drag queen que se chamava Laurinha Bion. e aí a versão, a composição, a versão, a paródia da música foi feita pelo Neres Cavalcante, mas quem gravou no estúdio foi o Weber e cantava meio assim, eu vou cantar ruim, porque eu sou mal cantor, mas eu vou cantar o versinho que o Weber gravou da minha personagem. Meus sais, onde estão minhas lentes, a dor da debilência, este queixo my hair. É isso, um beijo Weber, te amo minha voz. Outros talentos se revelando nesse momento, Maurício Osborne, se eu fosse você investindo nesse negócio de ser cantor. Em inglês, principalmente, este queixo my hair. Maravilhosa. Um beijo Neres Cavalcante, Wagner Castellanos e Weber Werner, é que a minha voz, gente. A Maurício Osborne tem a voz de Weber Werner. Weber Werner, um abraço, Deus abençoe, que você seja muito feliz e que possa, muitas vezes, nos alegrar por muitos anos com a sua voz, com o seu talento, que é maravilhoso. Eu espero que nós possamos ter você entre nós por muito tempo. Parabéns, feliz aniversário. Parabéns, parabéns para a maravilha negra, segundo Zeca do Drombone, que é uma maravilha mesmo. Multitarefa, multitalento, uma pessoa incrível, parabéns. Muita simpatia, humildade. muitos anos de palco estejam pela frente e continuem sendo sempre um sucesso. E antes que acabe, Sérgio Telles, para fechar o programa, disse, Weber é rei. Foi num show dele, no Grêmio, enquanto ele cantava, Anto ao pescador, que me despertou o desejo de conhecer Salvador. Resultado, morei lá por 17 anos. o que uma música é um verso e não faz. Exatamente, e assim, talvez o sucesso esteja aí, você tocar as pessoas a ponto de mudar algo na vida delas. Por isso que eu me sinto tocando. Exatamente, exatamente, para mim é isso. E ó, um beijo ao André Faixas, que está falando aí, um beijo gostoso para os meus dois amigos e vim e Maurício, mas a minha também é tua amiga, André, para! Eu e André Faixas. E boa noite, sensacional Sérgio Ramos e muitos, muitos anos de sucesso para Weber Fernec. É isso aí que a gente deseja. André Faixas, que é também um exemplo de sucesso. Sucesso no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Uma pessoa que sobrevive de teatro, diretamente de teatro hoje, é um exemplo de sucesso. É verdade. É verdade. Parabéns, André Faixas, parabéns, Sérgio Telles. Parabéns, nós artistas, por termos em nossa história Weber Fernec. É isso aí. Exatamente. E uma boa noite para vocês, a gente agradece pela companhia até agora, que bom que vocês participaram muito conosco, que bom que vocês conhecem esse talento que é Weber Fernec. Se você não conhece ainda, você está convidado a conhecer o trabalho desse grande artista, talentosíssimo, e um orgulho para nós aqui da região, daqui para o mundo inteiro. Boa noite, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira, você não pode perder, hein? É isso aí. Segunda-feira, beijo, beijo e partiu, 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 partiu aniversário. Partiu aniversário do Weber Fernec, vamos lá. A gente se vê no Palace Hall. Até já. Até já. Até. Beijo. 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 Beijo.